Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nesse vídeo nós vamos começar a discussão da periodização do treinamento. Onde surgiu, quais são os principais ciclos e como que nós colocamos na prática a periodização do treinamento. Vamos começar discutindo como que surgiu a periodização e qual a sua importância. Pois bem, a periodização do treinamento, a sua ideia, surgiu desde a antiguidade, mais especificamente da Grécia, e era utilizado para fins militares, que posteriormente passou a ser usada para aumentar o rendimento na prática esportiva. A periodização faz com que haja períodos de estímulos e de recuperação, que é o que nós temos hoje na ciência. Bom, os gregos utilizavam ciclos de treinamento que eram chamados de tetras, considerados ciclos de três dias de trabalho, e esses dias de trabalho, que eram os exercícios com estímulos mais fortes, haviam diferenças também na intensidade desses estímulos, e faziam um dia de repouso. Então, basicamente, o que se tinha naquela época eram ciclos de choque, ordinário e de recuperação. Então, muitas vezes, os gregos treinavam desta forma, experimentando por si, os rendimentos que o exercício físico proporcionava. Bom, ao longo do tempo, a periodização do treinamento, ela se tornou uma chave essencial para a busca do melhor desempenho. E claro, que nos últimos tempos, nas últimas décadas, a periodização, ela começou a atingir diversos esportes. Começou, basicamente, com o esporte de altíssima competição. Só que, como falei anteriormente, nos últimos anos, começou a atingir também outros esportes que são praticados, com vistas à estética, à qualidade de vida, à saúde em geral, como, por exemplo, o cross-treino e a musculação. A periodização de treinamento, então, ela é entendida como um planejamento detalhado do treinamento, e sempre respeitando os objetivos que foram previamente estabelecidos. Isso junto com o atleta, com o cliente, com o paciente, ou com o aluno. E claro, respeitando os princípios do treinamento. Os princípios do treinamento que devem ser levados à risca para que, de fato, seja alcançado o objetivo do aluno. Individualidade biológica, princípio da adaptação, sobrecarga, interdependência, volume e intensidade, continuidade e especificidade. Esses princípios, eles estão conectados entre si e precisam ser levados em consideração para que, de fato, o treinamento surja algum efeito, seja ele físico, fisiológico ou psicológico. Nós organizamos, pessoal, a periodização do treinamento falando em ciclos, em planejamento. E para que a gente possa alcançar um determinado resultado, independentemente de qual seja, nós partimos de uma organização sistemática que vai se afunilando para que se chegue neste resultado. Como, por exemplo, o treinamento a longo prazo, o macrociclo, mesociclo, microciclo e sessão de treinamento. Eu tenho certeza que vocês já ouviram essas expressões. Eu tenho certeza absoluta que vocês já ouviram essas palavras. Porém, nós precisamos discuti-las e saber como que nós aplicamos isso na prática, que é o grande desafio da área do treinamento. Pois bem, quando nós temos este respeito, quando nós temos essa sistematização, muito provavelmente nós temos o êxito. Nós conseguimos alcançar o resultado desportivo. E já que nós estamos falando dos ciclos de treinamento, aqui mostro para vocês, nesta tela, uma imagem que representa os ciclos de treinamento. macrociclo, mesociclo e microciclo, mesociclo e macrociclo, aqui representados para vocês. Vamos ver, então, o que significa cada uma dessas palavras de uma forma bem simples, de uma forma bem direta ao ponto. Vamos lá. Bom, o macrociclo de treinamento, como o próprio nome diz, macro, grande planejamento, grande ciclo, é o geral do treino. Geralmente, o macrociclo é dividido em um, dois ou três ciclos anuais. Então, nós temos o macrociclo anual, nós temos o macrociclo semestral e o macrociclo quadrimestral. Basicamente, classicamente falando, nós dividimos assim. Existem outras literaturas que mostram outras formas de dividir os grandes ciclos, principalmente a periodização por cargas seletivas, periodização em blocos. Mas, de uma forma geral, a raiz da periodização divide o macrociclo desta forma. Fica bem tranquilo para a gente entender, para a gente esquematizar e, posteriormente, prescrever o exercício. Os mesociclos de treinamento são elementos estruturais dentro da periodização. E é o que, de fato, possibilita que o trabalho seja executado de forma homogênea. Que o trabalho seja, de fato, executado em uma sequência. O mesociclo, sim, é como se fosse a grande estrutura do treino. Existem vários tipos de mesociclo. Mesociclo de incorporação, de controle, de estabilização, entre outros mesociclos que nós temos. Nós temos também o microciclo. E, ao contrário do macrociclo, o microciclo é um pequeno ciclo de treinamento. É a menor fração do processo de treinamento. E é aqui no microciclo que existe a criação daquele fenômeno chamado de supercompensação. A supercompensação nada mais é do que os princípios de adaptação, sobrecarga, interdependência, volume e intensidade juntos, que resultam o princípio da continuidade. Então, eu só consigo ter a supercompensação se eu me adapto e progrido. Pois bem, microciclos de treinamento, nós temos vários também. E nós vamos discutir estes microciclos na prática. Microciclo de treinamento, geralmente, ele dura em três até sete dias, representando a nossa semana civil. Ou seja, como se fosse, por exemplo, de uma segunda a domingo, que é o comum hoje na sociedade brasileira. Bom, pessoal, e os microciclos de treinamento, que é onde nós vamos partir essas sequências de vídeos, que nós vamos esquematizar treinos, nós vamos ver como que periodiza, quais são as principais variáveis. Os microciclos, eles são divididos da seguinte forma. Microciclo de incorporação, choque, ordinário, recuperação, o pré-competitivo e o competitivo. Bom, esses são os seis principais microciclos que a literatura traz e cada um desses microciclos possui configurações diferenciadas, possui premissas diferentes e são utilizados em momentos diferentes. E é nestes microciclos que nós vamos tornar os nossos vídeos práticos. E já adianto para vocês, nós vamos falar basicamente do microciclo de incorporação, choque, ordinário e recuperação. Esses quatro. Por quê? Porque o pré-competitivo e competitivo, como o próprio nome diz, serve para competição. Então, nós vamos falar também destes, porém de uma forma muito mais superficial. Agora, na forma mais aplicável, nós vamos falar desses quatro primeiros que vocês estão vendo na tela aí. Ok, pessoal? No próximo vídeo, nós vamos continuar, então, tudo isso que se chama periodização de treinamento. Se você tiver alguma dúvida, por favor, deixe aqui nos comentários que eu respondo com o maior carinho e atenção. Muito obrigado e até o próximo vídeo.